Rodrigão! Como é, mô, niga? Pra bater? Não, tô no... Cara, chamou Dreda. Como é? E não vê? Não vê, não tô bem fubado, mô. Eu também tô fubado, mô. Viu que as paletas tão vazias, tão em greve, mano? É, pô. Mas é que é, pô. E nestas horas? Vamos com o quê? Eu não sei. Vamos com o quê? Mandando uma ideia, pô, Rodrigão. Uma ideia que eu tenho mesmo é se tiver que passar uma galinha não, mandar uma nega pinau. Ia, ia. Xaputa! Vem! Tá pra ter, mô, puto? Vamos parar, mô, niga. Pui, lhe dá sentença. Tá pra ter, mô, niga. Tá bom. É assim, todas horas dessas, papai daqui estão mesmo fubados, tá vendo? Sim. Mas se eu comer, mô, niga, não vai esmaiar, vai esminar uma galinha, tá vendo? Cria uma ideia, mô, niga. Ou qualquer coisa, mô, niga, mô, puto. Não, mô, niga, não maia. Borracha. Não tô com o bico no cozinho, ela não tem lá uma galinha. Ô, niga, cumpra a missão, tem que trazer uma galinha. Uma galinha agora, mô, niga, não maia. Ô, niga, corre. Desaparece, só passa aqui com a galinha. Você é maior, mô, niga. É sábio. O Kudu não é um livro aberto pra todos nós. Vão com calma e controlem as expressões. Isto é, mano mascarado, papai toshifu, papai rodrigão. Em grandes criações. Didei Buda, Didei Olavio, valem trilhões. Entra no meio pra você dançar. Entra no meio pra você dançar. Entra no meio pra você dançar. DJ Buda. Fecha a boca, respeito calibre da minha patente. Troco mascarado, de sangue quente. Minha vida é como um livro que vai marcar na memória. Cada folha desolhada tem uma história. Um passado intrecido, com palmatória. Com um presente só de vitória. Com um futuro só conhecido, com a trajetória. Curtir o tom é uma lei obrigatória. Pelo perdão, você domina os meus inimigos. O Kudu é a luz, o meu abrigo. Entra no meio pra você dançar. Papai toshifu, pere, vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. E o Filae, vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Papai toshifu, vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Mascarado, vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Papai Rodrigão, vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Fábio Quinto, vem que dançar. Cubsaram antes da verdade. Eu sou mais que uma, mas estático. Peguei folha branca e a caneta. Informo, meu pensamento é iletro. Psicopata, me desfazia. Mas turam, cultura e anarquia. Ouçam que eu fiz, diz a profecia. Sei que não vou passar muito risco. Mas não vou parar sem lançar disco. Isto é sempre o nosso objetivo. Tenho os trofes guardados no arquivo. Nunca vou avisar a mão a torcer. Sou feliz, acredito sem ver. Na rua nunca se cria cão. É só que nem o rei Salomão. Sou gigante em terra de anão. Sou gigante em terra de anão. Entra no meio pra você dançar. O Fiespa vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. O Paraca vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. O Plim-Blin vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Papai Ticinati vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. Ai o Piozão vem que dançar. Entra no meio pra você dançar. E nesse ano vem que dançar. Abrem alas e batem pala Espelho santo para ver rosto Até para ver a alma Nessa é, nessa hora Haja calma para expressar A pura batida de corpo e alma Se não pudesse destacar Pelo talento espero que vença Pelo forço eu encanto e desencanto Em termos é vibe Eu não sou tanto minha presença Cria espanto teu coração Eu encanto, eu sou grande como o mar Onde se vê o princípio e jamais se vê o fim É muito feio falar dos outros Fala de ti, fala de mim Nunca serás igual a mim Igual a mim Ainda bem que esse puto tá ver Como é, meu puto? Tais bem? Quem te mandou essa galinha, meu puto? Lapa puto, Rodrigão Lapa puto, Rodrigão, se safou Mas eu tô muito fobado, meu puto Tá bom, meu puto Tu passas lá Quando lhe entregar Ele diz que é peligro Ele vai um pouco pro genito, arraxar, meu puto Tá parado Entra no meio pra você dançar Tu dá magra, vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Abandona, vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Puto, bagui, eu sou venicfallenção Entra no meio pra você dançar Aí eu despério, vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Que demais era, vem cá dançar Entra no meio pra você dançar O Imbruno, vem cá dançar Um t waterproof, faz o letrão A prática, fez o Rodrigão Homem digno, da prevenção Ah, todo a médium, não dou yaxá No tempo da minha involução Tu era só simples e brilhão, adianta-me ser campeão Grande sem palavras pro cavaleão, enxergo com a mente e não com a visão Fábio Kinga nova geração, pergunta não cala de gestão Quem faz a minha descomposição, fica um bando de interrogação Fica um bando de interrogação Entra no meio pra você dançar General Mercurio vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Corpo Cabela vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Dizia Rumeu vem cá dançar Entra no meio pra você dançar E o Febelo vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Dizia Rumeu vem cá dançar Entra no meio pra você dançar Papai Toshifu vem cá dançar Eeey, abusou Uma produção do vídeo clima Sem a mão do Papai Toshifu É como o Chelsea e o Promo Vigia Aí a produtora mãe É a fubara Sem esquecer ela e as produções Só pra finalizar Os patos tão limpos e o dono tá sujo